Aquilo. Esta é a história de uma mulher What did she do with his hand? How should I know? que perdeu a cabeça. I have to have a doctor. We gotta take for my shirt. Melanie Griffith, no filme de Antonio Banderas. Loucos em Alabama. Domingo à noite, no AXN Black.